No céu tem pão Pão, 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 pão Pão, pão, pão Pão, pão, pão Pão, pão, pão E morreu Salve, salve aí no Youtube Quer falar? Eu sou aqui, galera Nós estamos fazendo um videozinho Bom dia, salve O Rei Xeragode O Rei Xeragode voltando a jogar aí Quem sabe um dia a gente volta a jogar com ele O que você quer, ô viado Tinha um tempinho que eu não jogava com ele Mas, ele não tá aqui no TS Ele me ajudou muito com o canal Invadiar a sala dele aqui, não deu pra entrar contra Infelizmente, era pra eu não entrar contra Levei um PS Porra Levei um PS louco aqui Começa bem, tá ligado Aí o cara da PS em mim no Xeragode Opa, opa, parece que o tiro não saiu Não é mesmo? Mano, é muito zoado A sala do Xeragode, se liga, velho Ae, gordo viado Só tem 120, mano Eu tô full eu aqui Full camp Me varou, velho Morre praga É, morre... Galera, pra quem não sabe O que tá acontecendo sorteio aí no canal Vai tá aparecendo aqui em cima agora Pra você participar, é só você clicar lá e ver O que que você tem que fazer, beleza E participa, boa sorte a todos que for participar Eu vi o cara em cima também Ok, mano Cadê as carrots? Ah, sai dessa, arrombado Que merda Salva o Pedro, mano, olha o Pedro aí Pedro Xeragode como sempre, cadê Xeragode? Descento de... Gordão Olha lá, olha só Reserto Eagle, dá umas balinhas aqui de Python Será que eu dou conta? Primeiro do dia aqui, eu vi que ele tava gravando Vem, coloquei o PC, correndo Tá comendo Ó o cara, matando a cara na desumildade Ah, não tô acertando Ah, não tô acertando Então desisto Opa, uma balinha de Python morre, hein Ah, se eu acertasse, né, véi Ó o Ícaro aí, salve Ícaro Tão junto Comecei a morrer, galera Deu ruim, hein Deu ruim o negócio Tava tão, mais ou menos Agora eu... Mona chata, Mona kill Agora, né, começa a morrer, tá ligado Tinha tanto tempo que não gravar um vídeo normal, véi Tô até desacostumado Ó o cara, véi Ô, louco Só teco Ah, o cara vai papo, mano Meu Deus Só me papo Sai, doido Sai, gordinho Sai, gordinho gato Ai, meu Deus, que isso Vem aqui, mano Os caras puxam Pistola Tem arma não ou cotoco de merda? Tem arma não, cotoco de merda Ah, meu Deus Merda Merda Tira que só um cone, ô louco Matei a terra da parede, mas não é mata Pô, queria ficar na frente do xereco Não foi nada não Mas só pra eu me xingar no vídeo Não sei se ele tá gravando Basde Sempre é bom Sempre é bom Ô louco Ah, mano, que merda, véi Os caras ficam brincando de pistola, mano Vai na snipe Eu já gosto de vir em faca, ainda deixa pistola e bomba, é o xereco Ô louco, matei a terra da parede de novo, véi Esse jogo é muito legado, mano Ninguém Nunca eu vou entender esse game Matei Papei, né, eu acho Matei de novo, ô louco Respeita, véi Respeita a minha história de snipe, véi Apesar de eu não jogar muito snipe, né Não mais, né Meu Deus Mordinho, viado Me fudi, me fudi Merda Vamo lá, vamo ver uma frag 16 barra 5, véi Os caras só vêm pistola, mano Só vêm pistola Morre Tomou um cast lindo na cara Tem um cara embaixo, ó Merda Tô perdido, galera Me ajuda Morra, meu Ó, um neguinho ali, viado 120 Ah, sumiu já Ô, meu Deus Tinha doido, nego Opa Morreu, vem pistola, praga É na zégua Cadê, doido? Ah, eu esqueci de ligar a facecam, galera Foi mal, mano Agora já... Elvis Já foi, ssss Morre, praga Foi eu que matei mais, né Merda Merda Ah, pensei que... Opa, opa Deu uma travada louca aqui Que que foi isso? Vê se tá esquentando ainda Ah, parei de matar, véi Acho que ele parou de encaixar, mano Tá na bomba também, os caras tão zoando Tá na bomba, deu E aí? Pronto, ó Ó, matei mesmo Sem faca Sem faca Em bomba eu tô... Sem faca também Ah, gordinho Toma dois tiros então No maior cunho Ainda acerta dois Merda, 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 merda O cara vem piscando E ainda vem na pistola Oh, meu Deus Fire em casa Fire em casa Ai meu Deus, morri Ai, que pelão da porra Que apelão da porra esses caras Só observa esses caras tudo aí Full cash Pancado pela alguém, às vezes Pô, vem cá Olha lá, mano, o cara erra um tiro Ele já puxa a pistola Acabou de nascer, véi Eu estou sendo estupado da pistola Não, não, eu morri na coisa mesmo Nossa, eu vi o cara ali, mano Eu vi ele me acertando um tiro, véi Merda, mano Toco Os cara vem de Dual Scorpion Ainda consegue morrer, tá ligado? Pra Sniper Merda Esqueça que ali em cima Não toca mirada Vê se ia morrer que nem uma batata Uma batata? Mata mais na... Na... Pistolinha Vê se ia morrer que nem uma batata Nossa, é o quê, doido? Batei ninguém na bomba, véi Cagada da preula Olha eu ficando mirado aqui, ele tinha pelo mesmo lugar Quer ver eu morrer? Olha, dessa vez não Nossa Senhora Yeah Pois é, né? Manias Com a beriba ali Vamos nessa aqui, ó Cadê o gordinho que tava aqui? Eu... Eu morro e venho no mesmo lugar, tá ligado? É... É burrice, mas uma pessoa só Sai daqui Que doido Vamos ou não? E aí, viado Vai vir pistola? Toco de merda Toco Nossa, eu morri muitos... Opa Muitas vezes... Ah, que merda, meu Caraca, ainda tem muitos minutos ainda Apesar que tá acabando E aí, seus viados Ah, meu Deus, velho Eu matei o Xeré com o TSPB, então tô tranquilo Ah, esses caras, véi Entendi que tu não morre Ah, esse cara, véi Mano, ó, que escroto, véi Meu Deus Vou morrer na bombite, eu e o Ícaro Nós, Ícaro Ai, meu Deus Ai, meu Deus Caralho em cima Beleza, entendi que eu errei Entendi Vou morrer na bomba aí, então Partou Beleza Ah, costa, 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 costa Mó... Esses tiros meus que não pegam Eu fico impressionado Acabou minhas balas Boa, time Deu a limpa aqui que eu tava sofrendo aqui, véi Tá Ainda bem que vocês não viram minha cara Mas, ok Eu pensei... Eu vou pensando que vocês estão vendo minha cara aqui Vou morrer muitas vezes, véi Tava com um frag mal, mal, menos Morri ainda, parei de matar E aí, gordinho Vai se matar, nossa, quase, véi Quase que gordita se mata Toma esse kill ali, ó Aí eu não tiro nem vida, tá ligado? Cadê, mano? Um Iazinha Ai Uma bala, uma bala, é sua É, tá ligado Viado Ah, pô Dá esse kill só O cara aqui embaixo Pistola Toma, de novo na cara, Bartola H de ser besta aí Ah, meu Deus, que tão de bomba Tem o cara do lado ali me mirando, véi Tô mesmo 120 com o topo de merda Ah Mano, olha esse cara, véi Cara idiota, mano O Loco Então foi isso daí, galera Valeu aí, todo mundo Quem viu o vídeo Quem for participar do sorteio Participa lá É só entrar no vídeo E ver como você participa, beleza? Então foi isso daí, galera Invadir aqui a sala do xereco Resolvi dar uma gravada aqui rapidinho Então foi isso, galera Vou ficando por aqui Não se esqueçam que é aqui em todas as vezes se estiverem E também concorre a previs Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau